Eu ia ter gratidão. E eu entendo que se hoje eu sou deputado estadual de Pernambuco, é porque eu tive a confiança no povo de Carnaíba, no povo de Apovácio, no povo de Pernambuco. Então, a minha missão, de fato, é ajudar o povo de Carnaíba. Lógico que a gente tem as nossas limitações, porque eu sou deputado de oposição, como já disse o Gleito, mas o que eu puder fazer para nessa mesa daqui sair o futuro prefeito de Carnaíba, eu vou fazer. E, como ele disse também, hoje eu estou no Avante, mas meu irmão Silvio Costa Filho é presidente do PRB, presidente estadual do partido. Eu estou falando um pouco mais alto, porque o eco aqui é complicado. Eu perdi o comando do Avante, mas nós temos o PRB. Como proibiu com a ligação, se todo esse grupo aqui se unir e disputar no PRB, a gente vai eleger uma bancada grande de variadores. Então, a gente pode sair daqui com a certeza que vamos ter um partido para disputar a Prefeitura. Lá na Assembleia, a gente está discutindo, não sei se vocês estão acompanhando o nosso contato, a PEC 04. Basicamente, o que é a PEC 04? É para a gente aumentar a quantidade de amenda dos deputados. Porque hoje a quantidade de amenda que nós temos é muito pequena, em compensação a quantidade dos deputados federais. E, no ano passado, só 6% das emendas dos deputados foram destravadas. E a gente está criando essa PEC, criando uma penalidade para o governo do Estado, para que, se as amendas não sejam destravadas, ele fique incapacitável de contratar novos servidores, de contratar pessoal. E eu acho que, se a PEC 04 for aprovada, a gente vai poder, de fato, ajudar o município. E tem muito deputado, tem muito político que some do município depois da eleição. Recebe os votos e depois não atende o telefone, não quer saber mais. Mas eu não sou assim, eu sou diferente. Eu disse na eleição e estou aqui para reafirmar. Eu acho que é a terceira vez que eu venho ao PGEU depois da eleição, porque eu sou grato. Vocês trabalharam muito na campanha. Eu estive aqui um mês que fui apresentado na cidade, 2.333 votos. Foi muito bom. E a minha ideia, lógico, é ficar reconhecido como deputado que representa o sertão do PGEU. Não é porque eu sou do Recife que eu não posso ser reconhecido como deputado do PGEU. Como eu vou me manter presente e lutar para trazer emendas para cá, trazer recursos, logicamente o povo vai sentir o nosso trabalho. E eu vou ser reconhecido. Eu quero no futuro ter aqui o apoio do futuro prefeito e da bancada de vereadores. E é para isso que eu vou trabalhar. Vocês podem contar comigo lá na Assembleia Legislativa. O preguinho já foi lá no nosso gabinete. Irmão Adilson. A gente deu até uma volta lá no plenário. Não foi em Rúlio. Vocês conheceram lá a casa. Foi, foi. O Gleipson foi. O Neudo, que não está aqui, foi lá. E o nosso gabinete 308 está à disposição de vocês. Vocês podem ter certeza que não está aqui um deputado. Está aqui um amigo de vocês que quer construir futuro político com esse grupo. Eu quero que a gente derrote aí esse prefeito, que eu não tenho nada contra a ele pessoalmente. mas eu acho que o Carnaíba precisa renovar. Nós temos aqui várias lideranças que tem tudo para disputar a prefeitura. E no momento oportuno o grupo vai definir quem será o candidato. Agora saio daqui com a certeza. Eu não vou me alongar muito até porque a gente tem uma agenda extensa ainda. Eu vou para Iguaraci, vou para Tupaletama, vou para Itapetim seis horas da noite. Mas saio daqui com essa certeza. João Paulo Costa, na Assembleia Legislativa, é o deputado do povo de Carnaíba e vai trabalhar muito para a gente assumir um projeto de poder aqui no município. E o que eu puder fazer para ajudar com a emenda, com a perfuração de poço, alguma coisa que possa, de fato, melhorar a vida da população, eu vou fazer na Assembleia Legislativa. Eu podia não estar na política, mas eu entrei na política para fazer a diferença, para, de fato, mudar a vida das pessoas. Então, muito obrigado pela presença de todos e contem comigo e vamos lá. E a palavra está franqueada, se você puder...